Clamando por lágrimas e dizem, eu creio em Senhor, ajuda a minha incredulidade. Tem pessoas que ficam nervosas, mas aí vamos dar incredulidade. Ele fica nervoso, mas esse pai aí não. Esse pai disse, Senhor, ajuda-nos na minha incredulidade. Nós nos incredulidade, nós nos incredulidade. A nossa fé é muito pouca, é demais irmão. A fé nossa é muito pouca. Então, porque o pai se aproximou, é que o herói pediu ajuda, meu Senhor. Na minha incredulidade, na minha pouca fé, Senhor. E ele clamando ao Congrante, agitando. E eu vi o dia, quando o Senhor Jesus disse isso. Apenas que estou no versículo 26. O Vestido Luiz, o louvar do Cicadeoso. O Vestido Luiz, o Vestido Luiz, o Espírito Mundo, dizendo-lhe, Espírito Mundo e Surdo, e eu te ordeno, Sai de mim e não entre mais dele. E eu, o Vestido Luiz, e eu te ordeno, o que o Vestido Luiz... ... de Domingo, o Vestido Luiz, o Vestido Luiz, o Vestido Luiz, e sábado, por isso aí. E eu,